Desígnios superiores Transcrito do livro, Mensagens de Maria de Nazaré, Joana de Ângeles e Irmã Dulce. Ditado por Joana de Ângeles. Em 15 de agosto de 1998. Psicografado pelas médiuns do Grupo Espírita Servos de Jesus. Vitória, Espírito Santo, Brasil. O Sol a cada dia vem mostrar-lhe sua face, cumprindo seu destino de aquecer, iluminar e promover a vida em todas as suas manifestações divinas. Por trás deste simples fenômeno a mão de Deus se ergue abençoando todas as criaturas dirigindo-lhes seu amor infinito. Ergue-te em sua condição atual qual Sol criado por Deus e passa a iluminar e aquecer o quanto possas, todos que estiverem ao teu lado. Certamente atrás de ti haverão igualmente a força e a luz do Pai a utilizar-te como um instrumento de florescimento da vida, aonde quer que estejas, por onde quer que passes. Entrega-te, não mais as tuas aspirações pequenas, posto que são frutos de vossa estrita percepção, mas, antes, aos desígnios superiores de Aquele que vos ama plenamente. Com amor. Joana de Ângeles Joana de Ângeles Joana de Ângeles